Eu sou o Natiago Borges com informações da Manhã Americana. É isso aí, um abraço pra você galera da bancada, pessoal de casa. Pelo jeito nós só vamos conhecer o time do América amanhã, momentos antes da partida. No treino de hoje, o último, antes do clássico contra o Cruzeiro, foi um rachão, uma atividade bem mais descontraída. No único coletivo da semana, comandado por Juvanildo, ele foi fechado, ou seja, sem a presença da imprensa. É coisa até que o treinador americano não costuma fazer, mas a grande expectativa é pra estreia de Borges no ataque americano. A zaga deve ser formada com três jogadores, o Sueliton, o Alisson e o Adalberto. O América quer repetir o feito de 2012, quando eliminou o Cruzeiro nas semifinais do campeonato estadual. Tá falado? Eu volto com vocês. E aí, cara, tá com medo? Medo? Eu tô sentindo no seu olhar. Que medo, rapaz. A pessoa quando fica falando muito nessa palavra, porque verdadeiramente no seu íntimo, é ela que está com medo. Você que tá com medo. Agora, quanto ao time aqui, eu respeito muito a equipe do Cruzeiro, esses gringos do Cruzeiro estão começando a jogar bola. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil. A América tem que correr atrás, tem que mostrar mais futebol do que fez. Rafael Bastos estava dando uma corridinha de Miguel ontem, mas eu acho que ele joga, vai se recuperar. O Pabllo também. Agora, Gilmanildo, três zagueiros, mas dá uma reforçada no meio campo pra gente. Não adianta ficar com a turma toda lá atrás e perder o meio, porque a gente não vai ganhar nada. Mas eu estou confiante. O América regula contra o Cruzeiro. Cruzeiro tem medo do América e amanhã estarei lá. Ó, a equipe do Cruzeiro precisa de ter muita atenção até os últimos minutos finais. É o que a gente tem falado. Olha, tem que prestar atenção, porque o time do América não é tão bobo assim, não. Então, vamos ficar esperto aí. Não é tão bobo, hein? Não é tão bobo assim, não. Vocês estão ouvindo aí no treinamento do América, né? Então, ó, vamos ficar esperto. Deboche. Deboche. Falando que os caras estão tremendo. Falei que o time é forte. Ele aqui, ó, Otávio de Toledo, falar que vocês estão tremendo. Quero ver isso amanhã. Ele deturba tudo. Eu falei que a torcida treme. Eu elogiei o time do Cruzeiro, que é um bom time. Vem com essa, não. Leopoldo, eu cansei de ter conversa com ele aqui. Nós vamos falar de torcida daqui a pouco. Exatamente agora. Eu estou recebendo a informação aqui do Serginho, seu companheiro de bancada aí do lado celeste, o Vibrantinho. Venda baixa até o momento, em cerca de 400 ingressos da cota de 7 mil do Cruzeiro. Apenas 400 foram vendidos. Mas é o ingresso normal ou é pelo sócio torcedor? Não, é só dos ingressos normais? Tudo junto. Porque está caro, né? 75 conto mesmo para o sócio torcedor, que já paga a mensalidade dele, não é fácil. O futebol está muito caro. E os americanos, ontem, Toledinho, 11 mil pessoas ligaram para concorrer a ingressos. Então continue ligando aí para você concorrer a ingressos e ainda vai vestido com a camisa nova do Coelho no clássico de amanhã. 3-2-0-9-9-9-1, 3-2-0-9-9-9-1, liga e concorra a camisa para você ser o torcedor americano devidamente paramentado aí nesse jogo de amanhã. É o jogo da família americana. É, Leopoldo, agora é a convocação. Agora eu fiquei nervoso. Ah, é? É, por favor, câmaras em mim. A torcida do América precisa ir. Nós estamos na primeira divisão do brasileiro e estamos disputando aqui uma semifinal com um rival muito forte que a gente precisa respeitar e empurrar o time para frente. Então, torcida americana, para quem é sócio torcedor? Eu já vou lá comprar meus quatro ingressos agora por R$ 20, certo? Quem não é sócio torcedor tem a opção de ficar atrás do gol do Espaço Jovem por R$ 30, meia é R$ 15, vai ter escola de samba do lado de dentro, a escola de samba vai entrar, vai ter sorteio, vai ter escudão, tudo para a torcida aí. Então, amanhã estou esperando todo mundo. Mudeu, Leopoldo, vou passar lá no Emporio Viação Cipó por volta de uma hora, já faça aquele rango, convoco a torcida toda para ir lá junto com o Botecar. Pera aí que eu estou terminando, Leopoldo, eu quero servir amanhã um angu com ovo de codorna para a torcida para eles pegar turbinado. Eu moro do lado de Independência e farei lá também. Agora vai na aula das Baieiras, vamos lá na aula das Baieiras. É jogo de futebol, de futebol, de carnaval. Mas para a gente jogar, olha que coisa, olha o Bodecão de Olinda, vai passar vergonha amanhã. Mas a escola de samba para quê? É melhor fazer o brilho para o pessoal de velório. Samba de novo, Leopoldo. Samba de novo, Leopoldo, samba lá, samba lá, samba lá. Eu vou voltar aqui. Só responder aqui. A escola de samba é porque jogar contra o Cruzeiro para a gente é uma filha, porque a vitória é garantida. É, nós estamos vendo, vamos ver amanhã. A Thalita foi embora depois que deu um grandinho. Samba.